Acompanhe a história de devoção dos líderes mensageiros das capelinhas de Jesus das Santas Chagas. Conheça um pouco das vivências desses agentes que semeiam esperança e fé nos corações fervorosos dos fiéis. Eu me tornei líder com 5 anos de idade e eu me tornei líder porque eu percebi que eu posso ajudar o mundo a ser um mundo melhor. Eu posso fazer o mundo ser evangelizador. Desde sempre ele vai na missa, a gente leva ele na missa e desde quando começou a falar, quero ser padre e assistir no programa do padre Reginaldo, acompanhando, acompanho as missas, as adorações e vai passando para os amigos e vai falando desde pequenininho. Ele tem um fervor dentro deles. Quando a gente consegue novos mensageiros, aí a pessoa vai em casa, a gente dá aqueles plantetinhos para a pessoa, aí ele faz oração, ele explica, aí ele já começa a falar dos produtos que a obra tem. É assim, parece um adulto falando, ele faz oração para a pessoa, né? Quando a pessoa entra no grupo, é muito lindo. É tão fácil evangelizar que é uma coisa que já tem no meu coração pronta para eu fazer, que é evangelizar. Eu nasci para evangelizar e eu ponho no meu coração isso. Nós, os pais, é o espelho para o filho, né? Então eu tenho que ter uma vida de fé, porque eu não posso cobrar dele o que eu não faço, né? Eu fui criada dessa forma. E eu sempre estou intercedendo por ele, né? Porque não é fácil. Porque assim, se ele quisesse ser um jogador de futebol, todo mundo aceitaria. Agora, quando ele fala que quer ser padre, todo mundo estranha, acha que é o pai e a mãe que empurra. Ninguém acredita na fé de uma criança. Olha o futuro da igreja, olha o presente da igreja. É por esses que a gente tem que evangelizar. É ou não é? Não tenha dúvida, porque Deus sempre tem reservado para a gente. E é muito fácil ser líder da capelinha, porque é uma coisa tão boa que você nem sente dificuldade em ser líder da capelinha. Porque é uma coisa que só vem bênçãos para você. E quem tem dificuldade só para receber bênçãos? Ninguém. Então, Deus tem tudo planejado na vida da gente. O povo necessita da palavra de Deus. E às vezes falta uma pessoa para estar puxando a outra, né? E eu sempre falo, lê o evangelho, passa para o próximo. O próximo passa para o próximo e vai virando um círculo. Meu pai, ele teve um tumor cerebral e veio a falecer. Aí, depois de um ano que o meu pai havia falecido, minha mãe teve um tumor no seio. Teve um câncer no seio. E a gente fez muita oração. Muita oração mesmo. Eu levei ela no médico, tratou. Só que o médico falou que ele ia precisar fazer o quimioterapia. Nisso, a gente veio para Curitiba. Se eu não me engano, acho que era o retiro. Aí, a gente veio e na lojinha tem um terço de Jesus da Santa Echagas, que é como se fosse um remédio. Aí, o Rafael comprou e falou, mãe, esse aqui é para a avó, vai ser o remédio dela. E quando a gente chegou em casa, ele quis no mesmo dia ir na minha mãe, à noite. Aí, a gente foi lá e ela estava deitada na cama, porque ela tinha operado do seio. Aí, ele falou assim, pô, esse aqui vai ser seu remédio. A senhora não vai precisar fazer o tratamento. Esse vai ser sua cura. E entregou para ela. A gente voltou no médico. Aí, o médico olhava os exames, olhava, olhava e não falava nada. Aí, depois de meia hora, ele olhando os exames, ele falou que ela não ia precisar fazer o tratamento. Então, assim, naquela hora eu chorei tanto e eu lembrei, ele falando, vó, esse é seu remédio. Então, através da devoção de Jesus da Santa Echagas, eu tenho esse milagre. Um bom líder tem que ter muita fé, carinho, a fé. E, principalmente, Jesus da Santa Echagas no coração. É tão gratificante você falar da capelinha para as pessoas e você ver o brilho no olho da pessoa, sabe? A felicidade de estar recebendo Jesus na casa. E meu coração se enche de alegria. Que a obra evangelizar e seja no coração de muitas pessoas. Jesus, Jesus, meu Jesus.